e fala pessoal mais uma dica aqui da nossa missão sem dicas pcsp separei um tema muito cobrado na história da pcsp que são os qualificadores do crime de furto eu vou até trazer algumas questões objetivas ao longo da aula porque aquelas qualificadoras clássicas do furto sempre foram cobrados inclusive em 2019 na fase oral choveu de agressão ali sobre furto qualificado o detalhe aqui de lá para cá nós tivemos novas qualificadoras introduzidas no código penal então qual que é o detalhe eu vou aqui elencar para vocês todas as qualificadoras do crime de furto hoje explicar como cada uma delas funcionam tá bom vamos começar então vou começar porque elas começam a partir do parágrafo quarto e tem uma certa salada de qualificadores e que mudou a pena olha o parágrafo quarto a pena é de reclusão de dois a oito anos então perceba que a pena já fica bem elevada comparada com o forto simples por tudo simples para quem não sabe pena de um a quatro anos aqui nós dobramos de dois a oito e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo olha esse acraseado aqui ó o acento grave de obstáculo a subtração da coisa em outras palavras também cuidado com essa daqui o detalhe é a conduta do sujeito que destrói que rompe um obstáculo para subtrair algo para furtar algo qualifica sua conduta tem uma maior reprovabilidade só que tanto tá por causa é muito interessante o que que cobrar inclusive na fase oral da pccp em 2019 candidato e se o sujeito romper ou destruir a própria coisa subtraída e veja eu vou dar um exemplo de aplicação dessa qualificadora eu quero furtar a TV do meu vizinho e eu destruo a porta da casa dele eu arrumo cadeado e pega a TV veja eu destruir a porta e o cadeado que é um obstáculos para eu subtrair a parte da TV qualificou agora imagina o seguinte foi essa pergunta da fase oral e se eu destruir um carro vidro do carro para fazer ligação direta e furtar o próprio carro qualifica resposta não não qualifica nós temos decisões do STJ dizendo o seguinte quando é a própria coisa subtraída aí é um mero exaurimento do crime essa destruição esse dano ao patrimônio então não há qualificador até porque aqui nós temos seguir o princípio da legalidade veja que o dispositivo é claro eu estou rompendo obstáculo para a subtração da coisa e não da própria coisa então eu posso fazer uma analogia em malamparte uma interpretação elástica para punir o réu então também cuidado se cair para vocês em concurso é no caso de um exemplo de destruição o rompimento da própria coisa furtada não qualifica tá bom para uma outra qualificadora também qualifica com abuso de confiança primeira parte mas cuidado não basta a galera gosta muito de usar é a questão do emprego aí eu trabalho e furto a minha própria empresa calma cuidado não não confunda não é só o vínculo empregatício é necessário algo mais é necessário que você tenha algum acesso privilegiado em relação à confiança que foi depositada vou dar um exemplo imagina um gerente que por ser gerente ele tem a chave do cofre da empresa ou de a chave da sala de de arquivos ou dos bens da empresa e ele se valendo essa chave se valendo portanto da confiança que ele foi conferida ele vai lá e curta algo aí tem tem abuso de confiança aí sim qualifica ou então mediante fraude tomem cuidado nessa aqui para não confundir o furto mediante fraude com estelionato porque qualquer diferença em ambos tem perda patrimonial em ambos tem enganação da vítima a diferença é que no estelionato eu engano a vítima para que ela me entregue bem no furto mediante fraude que eu engano a vítima para que ela uma vez enganada acabe desvigiando bem e eu começo próprias mãos vou lá e subtraio então eu pego bem apenas o uso da enganação para que ela desligir desproteja o seu patrimônio então é seu detalhe vou dar um exemplo eu já vi inclusive já tô em casa assim o sujeito começa a enganar os vendedores começa a distrair os vendedores para que outro vai lá e começa a furtar a loja então qual que o seu detalhe eu estou usando de enganação estou fingindo que um cliente me passando por alguém interessado em algo para desviar a atenção daqueles vendedores e para o meu parceiro lá e subtrair o bem esse é o curto mediante fraude outro mediante escalada o escalada cuidado a Diego eu pulei o muro da minha vizinha tem mais ou menos um metro não tem que ser algo anormal algo que você precisa de uma habilidade acima da média ou de repente uma escada algo que uma pessoa comum não pularia então tem que ser algo por exemplo 23 metros de altura coloquei uma escada uma trepadeira ali e detalhe nós temos jurisprudência que reconhece que o furto mediante subsolo lembra do do furto ao banco central que nós tivemos galera cavava lá logo um imóvel cavou até chegar no cofre do banco esse mediante subsolo também é considerado o furto mediante escalada temos também o mediante destreza o mediante destreza é aquele que exige do sujeito ativo uma habilidade acima da média acima da média da maioria das pessoas o exemplo clássico e é o único que efetivamente cai em concurso é do famoso punguista para quem não sabe que é punguista é o batedor de carteira mão de veludo mão leve o sujeito coloca a mão na carteira e puxa uma mão na bolsa e puxa a vítima nem percebe porque ele tem uma habilidade para isso acima da média outra qualificadora é o curto com o emprego de chave falsa e chave falsa para abrir fechaduras aqui nós entendemos como qualquer instrumento capaz de abrir a fechadura pode ser um clipe de papel arame farpado qualquer uma nicha qualquer uma então usou para abrir o bem e subtraí-lo ou a porta para depois subtrair o que está no interior da residência qualifica também tá bom outro mediante concurso de duas ou mais pessoas aquele exemplo da loja além da qualificadora pela 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 enganação né pela fraude a também a qualificadora para o concurso de pessoas então se para subtrair o bem concorre duas ou mais pessoas qualifica o detalhe entender o seguinte aqui nos computaremos os menores de idade imagina que eu Diego com os meus 30 anos eu estou junto com adolescente de 15 para furtar uma loja qual que o detalhe esse adolescente ele não vai responder por crime ele vai responder por ato infracional penal mas para fins da minha responsabilidade penal da minha imputação penal ele será contado para qualificar o meu crime porque ele é uma pessoa perceba que o legislador teve o cuidado de não colocar dois ou mais criminosos não dois ou mais imputáveis ocupar não duas ou mais pessoas adolescente é pessoa e pode sim reprovar mais a conduta no caso do maior então por maior de idade o crime estará qualificado olha como esse tema já caiu em concurso 2014 qualifica o crime de furto nos termos do artigo 255 parágrafo quarto ser o fato praticado em local ermo ou de difícil acesso não isso é o qualificador de outro crime contra ascendente ou descendente também não na verdade é que tem excusa absolutória durante o repouso noturno não cuidado aqui a gente usa para aumento de pena não confunda qualificadora com aumento de pena de com abuso de confiança aí nós vimos com abuso de confiança e aí mediante emprego de arma de fogo não se é um emprego de arma de fogo ou seja se agravar nessa ou até o uso dessa arma né com violência aí o crime é outro o crime é o crime de roubo outra questão cobrada para PCSP no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio previstos no código penal é correto afirmar que a subtrair coisa móvel alheia para cima para outro mediante grave ameaça ou violência a pessoa e mantendo a vítima em seu poder restringindo sua liberdade caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro não você tem um tema para uma outra aula ao verbo subtrair aqui com violência grave ameaça é roubo roubo qualificado pela privação da liberdade não é extorsão mediante sequestro b o crime de furto é qualificado se praticado com destruição o rompimento de obstáculo a subtração da coisa perfeito perfeito nem nem seguir nas próximas alternativas são temas de outros três os crimes patrimoniais aqui na alternativa B já matei a questão e caiu muita questão como essa na fase oral só que como eu falei para vocês a seguir nós tivemos outras ao longo do tempo outras qualificadoras surgindo vamos lá olha aqui o parágrafo quarto a que veio em 2018 olha o que diz a pena é de reclusão de 4 a 10 anos galera tá muito a pena de 4 a 10 anos e multa se houver um emprego de explosivo de artefato análogo que causa em perigo comum só que eles casam que o sujeito isso pode por exemplo caixa eletrônico cuidado não pode ter nenhuma violência grave ameaça contra a pessoa não sei a roubo aí seria o caso de render algum vigilante não o banco está desabitado não tem ninguém ali geralmente de madrugada chegar lá um bando de criminosos coloca dinamite explode o caixa eletrônico para subtrair os valores lá dentro vejo explodir eu usei dinamite no caso de um perigo comum porque quem estiver próximo ali pode sofrer algum tipo de dano algum tipo de lesão nesse caso qualifica pena pena de 4 a 10 anos parágrafo quinto tem uma qualificadora que não é jamais tão nova assim mas ela surgiu após a reforma do código penal a pena de reclusão de 3 de 3 a 8 anos então a pena intermediária de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor carro moto ônibus caminhão que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior ou seja outro país o detalhe que eu quero que vocês entendem isso já tem jurisprudência é que essa qualificadora uma qualificadora material como assim digo para ela é ser aplicada no caso concreto é necessário que efetivamente o sujeito o furtador ele ultrapasse a divisa entre estados com veículo automotor ou a fronteira entre países então eu tô portando um carro para levar de são paulo para o rio de janeiro imagina que eu tô preso em flagrante durante uma perseguição antes de ultrapassar a divisa entre os estados não qualifica não basta isso na mera intenção é necessário que o veículo ultrapasse a divisa entre estados ou a fronteira entre países tá bom outra qualificadora qualificador agora do parágrafo 6 a pena de reclusão de 2 a 5 anos uma pena um pouco menor se a subtração for de ser movente ou seja animal só que não é porque animal animal domesticável e de produção aqui entre galinha vaca cavalo e por aí vai gado e por aí vai ainda que que abatido ou dividido em partes no local da subtração esse ainda que abatido em partes ou subtraído lugar da subtração importante porque evita do jeito falar o seguinte falar não mas eu não futei uma vaca eu futei peças de carne porque o jeito mata o animal na local do 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 furto e corta para caber no carro né e leva os pedaços da na mesma da na mesma você pode levar animal vivo ou animal morto em partes tá na mesma é o que a gente chama de abjeto furto de animais inclusive caiu na fase oral que seria abjeto é a subtração é o furto de animais tá bom tranquilos fácil temos uma outra qualificadora essa que é parecida com aquela do parágrafo quarto a que a pena mesmo inclusive a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntos isoladamente possibilitem sua fabricação montagem emprego cuidado digo qualquer diferença entre essa do parágrafo 7 para aquela do parágrafo quarto a onde o sujeito explode o caixa eletrônico a diferença é simples aquela do parágrafo quarto a o sujeito aciona os explosivos como um meio para subtrair dinheiro bens valores e por aí vai então explode efetivamente em causa perigo comum aqui não aqui eu estou apenas subtraindo os explosivos em se subtrair dinamite subtrair c4 e por aí vai qualquer coisa que tem o potencial de explosão então perceba que é uma tentativa do legislador antecipar a punição daqueles que pretendem no futuro por exemplo explodir caixas eletrônicos eu aplico pena de 4 a 10 anos e multa só para aqueles que já estão furtando explosivos com esse potencial lesivo beleza galera essa é a dica de hoje detalhe e quer saber mais quer ter acesso a todas as outras dicas vou deixar a playlist dessa série na descrição e para você que esse meu aluno inclusive o crime de furto e todos os crimes patrimoniais que podem cair para PCSP eu já esgotei meu curso além de outras matérias quer ser meu aluno nessa preparação link na descrição e use o cupom sem dicas porque você vai ganhar ainda por cima 10 por cento de desconto beleza galera grande abraço bom dia a todos e até a próxima